Pessoal, é o seguinte, estou aqui só para dizer que até o momento não atingimos o nosso objetivo. Ainda, sem querer voltar atrás, ainda no mês de abril, subiu esse carro de som, o colega Monteiro do IML, e ele foi muito claro quando ele disse, chegamos a certo ponto, agora é hora de apertar o torniquete. Essa palavra apertar o torniquete é uma linguagem, todos vão concordar comigo, totalmente policial. A gente sabe o que a gente está falando. Não podemos chegar aqui no dia de hoje e levados pela emoção ou acreditar que a greve é plantonista, não é. O que eu observo é que hoje, por consequência da mudança de administração, alguns fatos novos aconteceram. Por exemplo, hoje a gente não tem um efetivo muito grande aqui na nossa Assembleia. Mas eu tenho certeza, e mesmo estando de férias, e mesmo sem saber se ainda sou delegado sindical de P12, mesmo porque essa informação não chegou para mim ainda, eu tenho certeza que a luta de todos nós é uma só. É só a gente chegar ao objetivo que desde o início começamos, porque senão não haveria sentido começar uma greve. Então, já que estamos nela, vamos fazer questão de abraçar junto com os colegas, agora as delegacias já estão mais tranquilas. Quem era para assumir, assumiu, os chefes já assumiram. Eu acho que agora o movimento pode criar uma força, jamais vista na nossa instituição. Então, eu, como delegado sindical de P12, a minha opinião é que nós devemos continuar o nosso movimento. Muito obrigado. Valeu, Henrique. Vamos ouvir agora o Leônidas, primeira DP. Oi, pessoal. Boa tarde. O pessoal fala que eu fico nervoso, mas eu perdi até a voz já por causa disso aí. Vamos pegar leve. Pessoal, analisando a situação que nós chegamos, né? Quando você fica aqui em cima, você tem a visão da realidade da coisa. Infelizmente, os canas preferem estar lá apaziguado, preferem estar lá na sombra do delegado-chefe, do que está aqui, do nosso lado, ralando, numa assembleia, defendendo o salário do seu filho. Ontem mesmo eu peguei o aumento da escola da minha filha. Saiu de R$ 430,00 para R$ 540,00. Mas, desse ano para o ano que vem, isso aí já subiu 17%. 13% já ficou no pau, dona Dilma. E eu não te amo, não. Olha, o negócio é o seguinte, minha gente. Diante dessa situação, eu, como, tomando uma consciência, eu acho que nós devemos continuar mobilizados. O reverendo Martin Luther King tem uma frase que eu sigo para a minha vida. Ai, Reva Dream. Eu tenho um sonho. E o nosso sonho deve continuar vivo na nossa consciência, na nossa consciência das nossas famílias. E eu também não estou preocupado, colega, que acabou de subir aqui. Não é com as populações só de Brasília, não. Primeiro, eu olho para os de casa. Tem colegas aí que estão passando necessidade. Do jeito que a ladeira está caindo, qualquer hora, eu não sei onde nós vamos parar. Então, vamos primeiro pensar nos de casa.